O 12º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, realizado pelo IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, em parceria com a ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Senado Federal, teve como tema central o controle de obras públicas, a integração das ações institucionais como elemento de eficiência da administração, e foi realizado em Brasília, no Auditório Petrônio Portela, dos dias 3 a 7 de novembro de 2008. O 12º Sinaop teve como finalidade apresentar à sociedade brasileira os mecanismos de atuação das entidades que, de alguma forma, tratam do controle e da fiscalização das obras públicas, através da discussão de seus métodos e procedimentos de trabalho, além da busca e proposição de soluções que fortaleçam sua ação, qualifiquem e deem efetividade aos gastos públicos. Durante o evento, foram realizadas conferências, conduzidas por personalidades políticas e autoridades de segmentos dos setores públicos e privados, que abordaram os temas, a integração dos tribunais de contas para um controle eficiente das obras públicas, ferramentas gerenciais para controle de obras de engenharia do Exército, a importância da legislação profissional de engenharia como instrumento para a efetividade de obras públicas, auditoria e perícia de obras públicas nos procedimentos de investigação criminal, a experiência acumulada da Polícia Federal, resultados do TCU em 2008 na fiscalização de obras públicas e a conferência de encerramento sobre educação, corrupção e obras públicas. Outro fator importante é que o 12º Sinaop contou com a proficiência de autoridades de diversas instituições públicas e privadas, como o Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas de Estados e de Municípios, além do Distrito Federal, Senado Federal, Câmara Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Universidades, entre outras organizações públicas e privadas. Um dos destaques do simpósio foi a realização de um debate entre os diferentes atores de controle de obras públicas na esfera federal, que demonstraram como atuam e de que forma poderia ser formada uma rede interinstitucional visando proporcionar maior eficiência e agilidade no controle e fiscalização das obras e serviços de engenharia. Ao final destes cinco dias de evento, que contou com um grande público de servidores e dirigentes de órgãos vinculados ao controle e fiscalização de obras públicas, além de profissionais que exercem atividades de gestão ou execução dessas obras, foi lida a Carta de Brasília, documento que reuniu sugestões colhidas ao longo da realização do 12º Sinaop, reafirmando a necessidade do intercâmbio entre os diversos segmentos representativos da sociedade brasileira, sendo o Sinaops uma ferramenta fundamental para promover a boa utilização dos recursos públicos no país. Legenda Adriana Zanotto